Olá, chicos e chicas, que tal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol, classe final. Então, vocês sejam bem-vindos a mais essa classe e vamos estudar. Então, galerinha do Pré-Nem Legal, chegamos aí à nossa aula de número 30. A aula essa que é a última dessa sequência de videoaulas para o Enem. Galera, espero que até esse momento da nossa aula, desse ciclo, você tenha aprendido bastante, você tenha se atentado a todas as orientações, você esteja estudando ainda, esteja focado e também trabalhar do seu sócio emocional. A questão não é só estudar, você também tem que preparar o ambiente para você estar tranquilo, relaxado. Então, divida bem os seus cronogramas, faça atividades também de lazer, de recriação, para você trabalhar com o corpo e a mente, o intelecto aí, tudo alinhado. Então, galera, a gente hoje vai falar da função social do texto, nosso último conteúdo. Função social, galera, é um conteúdo que ele está aí perpetuadamente, né? Perpetuamente não, perdão. Que ele está paralelamente a todos os conteúdos e concomitantemente com alguns outros também. Ou seja, ele está dentro, ele está fora, ele está no contexto, ele está circulando nos diversos gêneros textuais, galera. Quando eu digo função social do texto, o que você aí do outro lado da telinha pensa? Função, aí social, sociedade, não é uma função para a sociedade. Você vai fazendo essa relação entre função e sociedade. E é isso mesmo, galera. Quando a gente fala de função social, a gente se remete um pouco também às funções da linguagem. Lembra que lá atrás a gente trabalhou com as diferentes funções da linguagem. Ou seja, qual a função cumpria cada tipo textual. E aí, a que tipo de público era determinado. Então, a gente também faz um pouco de associação entre esse conteúdo. Vamos entender agora um pouco na tela, galera. Vamos encontrar isso na questão 36, do livro 2 de vocês, Resolva o Enem. Página 127, 128. Nós temos uma questão aí, galera, que ela é bem extensa. Você pode estar acompanhando agora no seu livro. A gente tem alguns minutos de leitura, que a gente tenta pular essa etapa para ver se o enunciado nos dá alguma clareza sobre a questão. Se ele nos dá pista para entendermos melhor como a gente vai se situar dentro desse texto e qual parte vamos precisar ler. Então, pulando aqui uns três slides, a gente chega na questão. Três não, quatro já, né? Olha aí. Pelo que se percebe no fragmento retirado do texto. Aí tem um fragmento aí que está referenciado. Parte importante dessa jornada é educar, ensinar, ensinar técnicas a todo aquele que se faz, né? Ou que se trabalha ao cargo de pessoas que estão em situações complicadas. Ou seja, que está aberto a ajudar pessoas em situações complicadas. Ou seja, problemas de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, abuso na infância e etc. Ou por fatores de pobreza, desemprego, ou perda de um ente querido, né? Morte de um ente querido. E isolamento social. Então, observe aí, né? Que o enunciado mesmo, ele já não vai fazendo enumeração de várias mazelas sociais. Então, possivelmente, essas mazelas sociais estão dissertadas aí durante o texto. Então, observe aí, quando a gente fala mazela social, a gente pensa na sociedade. A gente pensa no meio social, nos grupos sociais, né? São problemas comuns do cotidiano. Então, a gente já vai fazendo essa referência. Opa, eu tenho aí um texto, né? Possivelmente, que traz uma publicidade ou uma informação acerca de temas sociais. A gente já vai abrindo o nosso senso crítico para isso, galera. Então, a gente já volta com essa questão, né? A gente vai explorar um pouco aí agora do nosso conteúdo. Entender como a gente entende e aplica essa função social do texto. Porque se a gente entende a finalidade de algumas tipologias textuais, a gente acaba, que por semelhança, aplicando a uma determinada questão. Então, galera, os nossos textos sociais, né? Aí temos o conceito. São o quê? São textos onde se escrevem uma sucessão de fatos, acontecimentos, comportamento, o quê? De grupos humanos, galera. A gente vai aprofundar ainda no texto, mas nós vemos que essas questões, né? De depressão, esquizofrenia, bullying na escola, abuso sexual, são questões sociais, perdão. Diariamente, nós pegamos o noticiário, entrarmos aí no Facebook, nas redes sociais diversas, nós vamos ver esses tipos de textos circulando. Notícias sobre os fatos, acontecimentos que envolvem essas temáticas. Então, nós temos um tipo textual cumprindo uma função social. Seja ela de formar, de sensibilizar, de pessoa de leitor, está sendo cumprida aquela função. Então, a gente começa aí, né, os tipos de texto pelos textos informativos, né? Textos informativos, galera, são aqueles que a gente, né, a gente trabalhou aqui os textos informativos. Falamos sobre, trabalhamos com os textos jornalísticos, falamos um pouco sobre a notícia, se referimos à reportagem, ao noticiário, né? Ou seja, todos os periódicos. Então, trabalhamos aqui. Então, o texto informativo, o objetivo dele é informar a sociedade. É deixar você, que está aí do outro lado da delinha, a par da situação que está ocorrendo aqui no Acre, no Brasil e no mundo, né? Para a gente não ficar aí leigo à situação, desinformado, tá? Então, esse é o cunho social do texto informativo, né? E aí, dentro desse texto, nós temos as entrevistas, né? Nós temos também os telejornais, né? Sendo ele ao vivo ou gravado. Temos também os informes, né? Antigamente era comum a notícia impressa. Agora, nós estamos numa era digital, né? Onde a tecnologia está a nosso favor. Então, isso ficou até mais acessível, né? Para todos. Porque antigamente, para você comprar um jornal, você teria que se deslocar uma esquina. Às vezes, tinha um jornaleiro ali vendendo. Hoje em dia, não. Você pega seu celular, abre aí qualquer site de notícia, né? Que tenha credibilidade. Também você não adianta querer ficar se informando só no Facebook. Porque ali acontece muita fake news também. Você tem que entrar aí num site de credibilidade. O BBC, o El País, né? Que a gente chama O País. Também tem aqui no Brasil, né? Temos os sites acriano. Se bem que alguns, ultimamente, estão trazendo coisas que não é bem informar, né? Na verdade, é fofocar. Então, aí temos alguns portais de notícias que têm credibilidade. Mas que se ocupam também a fofocar da vida dos outros, né? E acabam perdendo um pouco dessa credibilidade. E as pessoas colocam isso em xeque também. Mas temos alguns portais aí, né? Que trazem essas notícias. G1 Globo, o do AC, né? Então, a C24H e outros sites aí que temos algumas notícias, tá? Nós temos também textos publicitários, né? Os textos publicitários são aqueles que visam persuadir o leitor, né? Então, se a intenção é vender, eu faço a propaganda. Porque a propaganda é a alma do negócio. Quando é que eu atinge a função social desse texto? Quando eu vendo. Se você compra. Você compra meu produto. Você compra minha ideia. Eu acabo que, por cumprir a finalidade, né? Ou, a seja, a minha função social. Que é vender. Tá? Mas não é só vender o produto, né? O produto, ele traz essa relação pecuniária. Ou seja, de dinheiro, né? Compre e venda. Mas eu também posso vender uma ideia. Uma campanha publicitária. Quando eu falo de questões, né? Como a saúde mental. Como a prevenção contra o câncer. Você acaba que, por elaborar a Secretaria de Saúde. E faz aquelas campanhas publicitárias. Onde a intenção é vender uma ideia. E aí nós temos, né? As campanhas de prevenção. Como essa que nós estamos vendo no texto. Na verdade, nós estamos vendo no cartaz. Mas o texto trabalha sobre ela. Que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E aí temos também alguns textos publicitários, né? Como produtos comerciais. Aí nós temos o exemplo da Nestlé. E geralmente, né? O que marca esse tipo de texto é a criatividade. Então, as empresas capitalistas, elas tendem a inovar. A criar coisas novas para atrair o público consumidor. Então, o culto mais do tempo vai se passando, né? Eles usam tecnologia, usam de tudo para atrair o consumidor. No intuito de quê? De cumprir uma função social, que é vender. Então, a gente também tem campanhas publicitárias que vendem uma ideia, né? Como a higiene, a amamentação, entre outros. E produtos, né? Indústrias capitalistas que vendem a ideia do consumo. Como algumas bem antigas, né? Coca-Cola, Nestlé. Essas bem mais antigas aí. Então, galerinha, para mostrar essa tendência, né? Essa tendência que o texto publicitário, ele inova, ele traz novas ideias. Assim como também, né? As ONGs, tudo aquilo que trabalha acerca dos direitos humanos. Nós vamos ver um pequeno vídeo agora, trazendo um pouco da publicidade digital. Vídeo na tela. Vídeo na tela. Vídeo na tela. Vídeo na tela. A adolescência pode ser muito intensa e estar repleta de oportunidades e libertades recién descubiertas. Mas também pode estar marcada por as preocupações, por os exámenes, os primeiros amores e a presión dos companheiros ou das modas. Para alguns adolescentes, a carga pode chegar a ser tão pesada que ponen fim a suas vidas. O suicídio nunca é a resposta. Sempre há esperança. Se você é um plano para ajudar os estudantes e os professores a cuidar de sua saúde mental. Capacite ao pessoal para que aprenda a detectar as señales de problemas e a manter conversas delicadas e compasivas. Fomente um entorno escolar seguro em que os alunos e os professores sepan que podem pedir ajuda e falar com alguém se o necessitan. Unas poucas palavras podem fazer a diferença. Mestrado, 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 doutorado, elas requerem alguns textos técnicos, textos científicos. E esses textos têm que seguir algumas normas, normas da BNT. Têm que seguir vários critérios. As pesquisas científicas, os textos científicos são esses de caráter científico. Seja ele acadêmico, seja para cunho de pesquisa. Então eles têm uma formalidade, têm termos técnicos. Então não é um texto que nós, leitores, gostamos muito de ler. A não ser que você esteja estudando dentro de uma área específica. Você, se Deus quiser, é acadêmico a partir do ano que vem, em 2024, porque você vai passar no Enem, você vai estudar um curso dentro de uma universidade e você vai ter contato com esses textos científicos. Você vai se aprofundar nessa área. E essa área que você vai cursar, possivelmente ela é uma ciência. Se ela não é ciência, ela é a base da ciência, como no caso da filosofia. Então você vai ter contato com esses textos. Então os textos científicos, galera, é justamente esses que trazem esse caráter técnico de uma determinada área, com uma contribuição social, porque querendo ou não, galera, esses textos, eles cumprem uma função social altamente importante. Por exemplo, a vacina da Covid, que foi descoberta há pouco tempo, do contexto bem recente, foi fruto de muito trabalho e pesquisa, de muito trabalho científico. Então esses textos científicos, eles estão alencados ao progresso da humanidade. Então a humanidade, ela progride de acordo com essa cientificidade. Então nós precisamos sim de cabeças pensantes, precisamos de cientistas, precisamos de você aí do outro lado para colaborar com o desenvolvimento do nosso país. E aí nós temos os remédios, a criação das vacinas, entre outros, que, querendo ou não, tiveram aí como base um material científico. Aí temos os textos digitais, né, galera, que são esses que circulam na mídia, né? São esses que você utiliza frequentemente aí, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o e-mail, né? Então são ferramentas digitais, tá? Temos também aí os textos instrutivos, ou aqueles que instruem, né? Que ensinam como, passo a passo, fazer essas coisas, os manuais, né, as receitas, elas dizem como fazer, tá? Então é o chamado passo a passo. Aí temos os manuais técnicos, as receitas. E aí temos os textos legais, tá? Legais naquela, ah, é texto legal, achei bom, achei lindo. Não, legal quer dizer de legalidade, tá? Então são textos, são manuais jurídicos, né? Aqueles que regem o comportamento social. Aqueles que são criados para proporcionar o convívio apaziguado entre os seres humanos, né? Então são, ou seja, são documentos limitador da nossa ação, da ação do Estado, tá? Então são os textos do ramo jurídico. E aí voltamos à questão aqui, né, galera? Pelo slogan aí da questão, nós estamos vendo dia mundial para a prevenção do suicídio. Que dia é esse? Dia 10 de setembro, né? Então geralmente, galera, quando se faz esses dias, né? O dia D, como por exemplo o dia do combate à dengue aqui, né? A campanha amarela, rosa, essas cores que tem aí dentro de cada mês, elas simbolizam lutas contra alguma coisa, campanhas para prevenção. Principalmente isso, o objetivo da prevenção, tá? Então nós temos aí, né, essa prevenção do suicídio. E aí o texto vai falando, galera, a gente não vai traduzir tudo aqui, né, porque o tempo é curto, mas o texto aí está discorrendo, ele está falando que a campanha, ela foi lançada a partir, né, de vários dados, dos últimos acontecimentos. O suicídio é uma questão que ela ganha repercussão a cada dia que passa, porque o número aumenta. O caso de adolescentes depressivos, né, que tiram a própria vida, eles vêm crescendo alarmante. Então, esse modo alarmante de crescimento faz com que as autoridades, com que os órgãos públicos, né, eles se mobilizem no sentido de combater, de prevenir, tá? Então, isso é uma função social, tá? Indo para a parte que interessa da questão, nós temos o fragmento que pretende o quê? Ah, tratar das pessoas que sofrem de depressão e esquizofrenia? Não, o pessoal que trata é médico, né? O texto não quer tratar ninguém, ele vai alertar, vai falar, mas não vai tratar a pessoa, tá? Educar, ensinar técnicas, olha aí, educar e ensinar técnicas a todos que tratam de pessoas que estão em situações complicadas. Então, se eu digo que tem uma pessoa que, por exemplo, ela tem um isolamento social, qual o objetivo desse texto? Ensinar as outras pessoas que estão ao entorno da sociedade, a como lidar com aquela pessoa, a como ela tirar daquele lugar, né, a como colocar na cabeça dela que ela tem o valor, né, a colocar isso nela, né, que ela tem que viver, né? Então, que a vida é bela. Então, esse texto, ele nos ensina como fazer isso, né? Como tratar empatia, resiliência com o próximo, tá? Então, essa B, ela parece bem correta, né? A C, oferecer emprego? Meu Deus do céu, nem falou de emprego aqui, né? Isso aí não é anúncio de emprego. Ali, a letra D, acompanhar aqueles que sofreram perdas de entes. Não, aqui o auxílio não é para a pessoa que perdeu o ente querido, né? O auxílio aqui é no sentido de ensinar. Não é de você, sei lá, prestar um apoio material, né, financeiro, essas coisas. Não, é de você como lidar, né? É o lidar, tá? Incentivar a prática governamental ou assistencialista, não. Isso aí é um dever do Estado, né? É um dever do Estado propiciar isso aí, tá? Essas políticas assistencialistas. Então, nossa resposta aí, né, ensinar, educar, ensinar, letra B, tá? Técnicas a todos que tratam de pessoas que estão em situações complicadas. É isso, galera. Agradeço de coração a paciência em assistirmos durante essas 30 aulas. Hasta luego. Não esqueça de acessar o portal. E aí E aí E aí E aí